Olá, vamos à nossa meditação de hoje, mas antes um recadinho aqui da Jordânia. Pray for Jordan, pedindo oração pela Jordânia. Oração pela Arábia Saudita, Emirados Árabes, por todas as nações que ali estão ao redor de Israel. Nações árabes, nações muçulmanas, nações cuja maioria de seus habitantes acreditam no Islã como uma religião de paz. Paz, tendo terrorismo do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico. Paz, matando aqueles que não creem na sua palavra, não creem do modo como eles creem. Isso não é paz, mas paz é o príncipe da paz que traz Jesus. Jesus nos traz o perdão, nos traz o ensino, nos traz a verdadeira sabedoria. Por isso, orar por Jordânia, orar pelas nações no Oriente Médio, orar por Israel, é nossa tarefa. Sim, temos feito isso, levantando torres de oração em todo o mundo. Viajando, cada país sendo conquistado para o Senhor. É muito lindo, podemos ver as torres se estabelecendo e os irmãos orando uns pelos outros. Você quer vir conosco fazer missões nas nações? Quer vir conosco orar sem cessar pelas nações? Você pode ser um gideão. Aí está o nosso curso Aprendendo a Orar com a Bíblia, online. Isso mesmo, acesse o nosso site e faça este curso. Aí está o nosso curso de missões transculturais, online. Para que você venha numa viagem missionária conosco. Orando, indo conosco, fazendo missões e também contribuindo. Aí está a nossa chave PIX, para que você seja um mantenedor de missões. Vamos orar, vamos cumprir o propósito do Senhor. Vamos levar a boa nova até os confins da terra. Amém? Bem, vamos à nossa meditação de hoje. Em Provérbios capítulo 23, versículos 20 e 21. O título é Bebedores de Vinho e Comilões. Ó, que texto, hein? Bebedores de Vinho e Comilões. Está escrito assim. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Prestou atenção? A palavra de Deus, ela nos traz ensinos tão práticos. Em todas as eras, em todas as civilizações, em todos os momentos da história humana, nós vemos o homem da mesma forma. Aquele que busca a Deus, aquele que ama o Senhor, aquele que anda nos seus caminhos e acha graça diante de Deus. E aqueles que se desviam, que não querem Deus, que estão soltos e querendo fazer o que acham que é certo. Hoje, vivemos um tempo na sociedade contemporânea, em que as pessoas relativizaram tudo. Acham que cada um, de maneira tão subjetiva, cada um deve viver como quer. Fazer o que quer, sentir o que quer, e fazendo como eles estão propondo, não vão chegar a lugar nenhum. Nós estamos vendo uma sociedade totalmente entregue à ignorância, totalmente entregue à falta do raciocínio lógico, totalmente entregue a ideologias contrárias à palavra de Deus. Então, vão surgir aqueles que são os bebedores de vinho e comilões de carne. Aqueles que só sabem do prazer físico. Bebem, 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 bebem. Estão presos pelo vício. E a bebida não os deixa prosperar. Não os deixa ter a vida da maneira digna e bonita como Deus criou. E aqueles que comem, 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 querem saber só de comer, o que a Escritura está dizendo? Não esteja com eles. Não seja companheiro dos viciados e dos comilões. Não significa que nós vamos abandoná-los. Vamos amá-los e pregar para eles. Mas não seguir os seus caminhos. Mas não andar nos seus passos. Porque, diz a Bíblia, o comilão e o beberrão caem em pobreza. Não é assim? Nas beiradas e nas calçadas da cidade não estão os viciados, os comilões e os beberrões. E a sonolência veste de trapos o homem. A bebida e a comida demais faz ficar com sono e não se entregar ao trabalho. Isso traz pobreza. Deus quer que nós sejamos equilibrados. Queremos o temor do Senhor e sabedoria para viver. Deus te abençoe. Deus te abençoe.